Tem muita gente que fala que não gosta, é... Aham, o São Antônio foi lá e capinou hoje a roça, aham, mas ele tinha uma cobra lá e ele não matou a cobra, aham, mas ele caminhando ele espetou o pé, aham, mas... De tarde eu acho que ele só amassou o mato e não capinou foi nada, aham. Eu acho que eu não vou pagar ele, aham, mas, ah, eu vou pagar sim, aham, mas amanhã eu vejo isso, aham, tem muita gente que tem hábito, que muita gente não gosta, que a pessoa fala só aham, o cara consegue ficar o dia todo conversando com você e só fala aham, mas tem gente que gosta, porque aí a pessoa conta a vida dele toda. O que você achou disso?